Fala galera, aqui é o Vagabes e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os locais de todas as 10 moedas de experiência que hoje foram adicionadas no mapa. E se eu te ajudar com esse vídeo, eu ia ficar muito feliz também, né, caso você quisesse me ajudar, colocando o meu nick BKS Vagabes na opção de apoio ao criador, né, pra dar aquela força aqui pro canal. Enfim, começando então mostrando as moedas verdes. A primeira moeda verde vocês encontram, ó, bem aqui perto do penhasco praiano, um pouco embaixo aqui da cidade, ó, bem no meio dessas árvores. Só vem aqui pegar, né, onde eu estou marcando no mapa. Bem aqui do lado da cidade da Cordilheira, onde eu estou marcando aqui no mapa, ó, vocês podem encontrar no meio aqui dessas árvores, do lado dessa pedra, outra moedinha verde. Aqui na Toca do Gato vocês podem encontrar outra moeda verde. Ela fica exatamente aqui, ó, nessa construção, um pouquinho longe, né, do local principal da Toca do Gato. E ela fica aqui, ó, bem na caidinha da montanha. Você tem que construir aqui, né, vem aqui embaixo e pega então outra moeda verde. E a última moeda verde fica aqui no canto esquerdo do mapa, ó, bem do lado do Castelo do Coral, nessa pequena ilha aqui do lado esquerdo do mapa. Vocês vão encontrar ela bem aqui, né, só vem aqui e coletar também. A primeira moeda azul vocês podem encontrar mais ou menos aqui no centro do mapa, bem do lado aqui desse posto de gasolina, né, do lado direito aqui no riozinho. Vocês podem vir aqui, né, coletar bem de boas. E aqui, manos, bem do lado da Hidroelétrica 16, aqui na varragem, você vai encontrar, né, aqui nesse espaço do meio, tá ligado? Outra moeda azul, só vim aqui e coletar também. E a outra moeda azul fica aqui no Castelo do Coral, no norte do mapa, bem entre essas duas recaídas aqui de água, tá ligado? Vocês vão encontrar ela bem aqui, só vim aqui, né, e pegar. Uma moeda roxa vocês encontram aqui perto de Via do Varejo, ó. Um pouco aqui em cima, né, da cidade, no canto esquerdo, ó, como dá pra ver onde eu estou marcando. Ela fica aqui, eu só vim, né, e coletar. E a outra moeda roxa fica aqui embaixo, ó, de Chaminés Chamoscantes, onde eu estou marcando aqui no mapa, né, entre essas três árvores, do outro lado aqui do rio, né, Chaminés Chamoscantes tá aqui, você atravessa o rio, né, e aqui no meio das árvores vai ter essa moeda roxa pra você coletar bem de boas. E a moeda lendária fica aqui no Coliseu, vocês vão entrar, né, pela entrada principal, vocês vêm aqui pro lado direito, vocês vêm aqui, descem essas escadas, aqui vai ter um portão, é só você quebrar também, aí você vem e quebra esse outro portão, e aqui você vai descer, você vai descer, descer, até encontrar isso aqui, né, você abre, vem aqui e pega então a moeda lendária, né, o cara tá aqui, já coletou também, você consegue, né, um belo XP aí na conta. Mas então é isso, mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado aí nos locais das 10 novas moedas de experiência que hoje foram colocadas no mapa do jogo, né, pra coletar. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!